Pachão humano Um atuto lá no poço perguntando pra que isso É perguntando pra que isso É pra botar o pé Todo mundo fez aqui pra botar o pé Pra botar o pé Não diga não Se ela virar ela vai proteger isso aqui Pra botar o pé Tô perguntando quanto era É 20 mil Na loja É do dia O povo bicho não tava Tava perguntando as coisas Ficou demais E vai lá até amanhã Falou mancha Obrigado aí E vai lá até amanhã 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 Vamos lá. Vou chamar os doidos aí O que? Vou chamar os doidos A câmera é 700 Depois bota no YouTube MBK007 Vê se vai ver o vídeo Vê se vai ver 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 Vê se vai ver